Você pode salvar meu coração e me libertar dessa saudade que me invade. Só você pode salvar meu coração e me libertar dessa saudade que me invade, que me invade. Manda boa pra sua amigua, Lumi 9. Já procurei a cura pra curar dessa paixão, que me mexe pra gente, ai, desce nada. Criada com sapato, e cada dia mais amigo, mais perto do fim, procuro encontrar a solução pra acabar de uma vez meu sofrimento. E tá doendo, tá doendo, eu nunca pensei que fosse a Mara Mara Vento, X5 Music. E tá doendo, e só você pode salvar meu coração e me libertar dessa saudade. E me bate, e só você pode salvar meu coração e me libertar dessa saudade que me invade, que me invade.